Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai ligar o PS3 no monitor. Lembrando, Playstation 4 e PS3 dá pra ligar no monitor de boa. Por quê? Porque às vezes eu gosto de jogar no meu cantinho, não atrapalhar a minha esposa assistir a televisão no quarto, e aí eu quero jogar lá no cantinho e ficar de boa, certo? E também pra jogar jogos de tiro, eu acho melhor. Essa é uma opinião minha. Então lembrando, primeiro você vai ter que comprar essa peça, não tem jeito. Pessoal, você vai precisar comprar essa peça que ela tem um auxílio de energia, porque só o HDMI do próprio videogame, ele não consegue sustentar, não tem força pra sustentar o monitor, o HDMI dele não tem força pra sustentar. Então ele precisa desse auxílio. Precisa ser exatamente essa daqui, dessa marca, mas ele tem que ter essa ajuda a descer, tá pessoal? Então vamos lá, vamos ligar? É muito simples, pessoal. Você vai precisar do controle, você vai precisar ligar, porque a gente vai ligar no modo segurança, tá? Então no modo segurança a gente vai precisar desse cabo aqui. Certo, eu vou pegar aqui o cabo, vamos conectar aqui, certo? Conectou, conectar atrás do videogame, conectou atrás do videogame, só isso não é suficiente, não vai funcionar. Vamos conectar esse plug aqui. Lembrando, no DC, tá? Não é o áudio. O áudio você pode conectar um fone aqui, uma caixinha externa, o áudio vai sair, tá vendo que ele tem duas? Aqui ó, é o áudio e o DC que é a energia. Aí eu coloco aqui, o que você vai fazer? Aí vai ficar essa ponta, essa ponta aqui. Mas você coloca no segundo, certo? Colocou no segundo, tá? Lembrando, tá pessoal? Deixa eu mostrar aqui direito, ó. Ó, o cabinho, tá vindo aqui por baixo do videogame e tá conectado aqui, tá? Tem que tá conectado. Mesmo assim, ele não deu a imagem. Por quê? O videogame soltou 1080p e o monitor não aguenta. Mesmo que ele seja 1080i, pode ser aqueles monitor antigo, pode ser monitor de tubo, não tem problema. Vamos conectar aqui o controle, certo? Conectar o controle via USB. E conectar aqui, ó. E conectar aqui no USB, tá? O grande problema do YouTube, com uma mão só. Pessoal, você segura o botão aqui, o botão power, tá? Ó, segura. Ele vai dar um bip. Aí você solta. Soltou, o que que vai acontecer? Ele vai entrar em modo pra você alterar a resolução. Ele vai entrar em modo pra você alterar a resolução. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, ele tá vendo, ó. Ele, o que que ele aconteceu? Ele resetou a configuração gráfica. Mudando um assunto aqui rapidamente. Tem pessoal aí que fala assim pra você, Ah, se o seu videogame não tá pegando HDMI? Ah, vai, parte pro cabo AVI lá. Nada a ver, pessoal. Você tem que fazer esse procedimento. Mas aqui é o procedimento pra ligar ele no monitor, certo? Um dispositivo de HDMI foi detectado. Deseja reproduzir o vídeo? Sim. O que que você vai fazer? Você vai colocar aqui. Ele vai demorar. Essa parte ele demora. Você aperta o X. Ele vai demorar mesmo, pessoal. Essa parte é normal. Vai parecer até que ele não vai funcionar. Mas é normal mesmo essa parte. Então você espera, aguarda com paciência que ele vai voltar. Vamos esperar aqui. Relaxa, pessoal. Com paciência aqui que ele vai voltar. O que que ele tá fazendo? Ele tá resetando a configuração, tá? Ó. Ele resetou a configuração. Tá vendo, ó. Antes de usar, leia. Ó, tá vendo, ó. É de segurança, certo? Peraí. O PC tá aí iniciando. Pode ver, ó. Que a borda tá feia. Tá cortada aqui. Por quê? Esse monitor, ele tá mil... É... Ele tá aqui em 480. Sabe aqueles monitor antigos? Pode ver que a imagem tá feia, certo? Lembrando, se você tem um monitor Full HD, simplesmente você vai colocar lá e vai funcionar. Mas aqui o monitor não é Full HD, é um monitor de computador, tá? Se você tem aqueles monitor antigos também. Então vamos lá. É... Primeiro eu preciso entrar numa conta. Eu vou entrar em qualquer conta aqui, tá? Você vem em configuração. Aí em configuração você vai procurar aqui, ó. Configuração e exibição. Você vai descendo até achar essa parte aqui, ó. Configuração e ajuste e exibição de vídeo, certo? Beleza. Agora aqui, ó. Tá vendo, ó. O vídeo tá muito fraco. Tá 480p. Quer dizer, a resolução mais baixa que existe, assim, vamos dizer assim, entre aspas, nos dias de hoje, né? Muito fraca, tá? Ele, inclusive, vai funcionar naqueles monitor de tubo, certo? O que a gente precisa descobrir? Qual que é a resolução do nosso monitor? A gente vai clicar em confirmar, certo? A gente vai aqui em HDMI. Lembrando, pessoal, se você quiser distribuir o cabo S de vídeo, Que é o que eu chamo de AV pra distribuir o som, ou se você quiser conectar aqui atrás só um fone de ouvido, eu aconselho você a conectar um fone mesmo. Agora, se... né? Daqui, ó. O fone aqui, ó. Que eu falo nessa parte aqui, tá, pessoal? Você conecta o fone aqui. Ou se você quiser conectar no... Aí, o que você vai fazer? Vem aí em HDMI, certo? Não coloca automático, você desce pra personalizar. Personalizada, certo? E personalizada, ó. Tá bem e quatro... Eu sei que o meu monitor, ele suporta aqui. Só que se você não saber se o seu monitor suporta, ele vai dar problema. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um toque pra baixo. Tá vendo? Ó, testar a exibição. Aí, o que você faz? Você aperta o quadrado e testa pra ver se ele vai suportar. Certo? Ó, aqui tá falando que suportou. Beleza. O que você vai fazer? É simples. Você volta aqui. Você volta e confirma. Você confirma aqui 720p, certo? Então, você deixa na sua configuração que ele vai suportar. Deixa 720p, porque ele suporta mesmo. Então, você vem e confirmar o X. Ó, pra confirmar a seta. O que você vai fazer? Você clica pro lado, tá? Seu lado direito. Ele vai confirmar e vai ativar os 720p. Aí, você vem em sim. Deixa assim, tá? Ele dá a opção pra você. Você deixa assim. Beleza. Ele tá 720p, ó. As bordinhas sumiram daqui, ó. É claro que pela câmera aqui que eu tô segurando em mãos, você não vai ter a noção. Mas a imagem fica até legalzinha, pessoal. Confirmar, tá? E concluir. Aí, você vem em concluir. Pronto, pessoal. É fácil, tá? Então, você pode ligar qualquer equipamento. Lembrando, o Playstation 3 e o Playstation 4 vai precisar dessa peça aqui. Lembrando que eu falei que precisa ser sustentado por energia, tá? Porque se não tiver sustentação por energia, ele não vai funcionar. Ele não funciona se não tiver sustentação por energia. Lembrando, aí o pessoal vai falar assim. Ah, mas não tem... Como que eu vou ligar o som? Repito, pessoal. O som é aqui, tá? Você conecta com o fone. É uma P2 aqui, tá? É uma P2 aqui. Então, você pode conectar aqui ou caixinhas externas. Aí, fica ao seu critério. Porque esses monitor não tem som, tá, pessoal? Esses monitor aqui é justamente pra computador. Então, você vai poder usar de qualquer forma. O link aí vai ter um box desse videogame. Como eu adquiri ele. Tem vários temas do canal. Se você gosta de Xbox. Se você gosta de Playstation 3, Playstation 4. Xbox One, Xbox Fat. Vai estar tudo no canal, tá, pessoal? E forte abraço. Fique com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Se te ajudou de alguma forma. Valeu, pessoal.